Oi Linduchas, Oi Linduchos, tudo certo por aí? Então vamos que vamos pra mais um vídeo. Estamos aí no Vlogando Sem Parar, né? Era pra mim estar aqui com o vlog. Só que infelizmente hoje, quarta-feira, dia 9, eu não tô vlogando porque eu tinha muita coisa acumulada por aqui. Eu tinha vídeo de recebidos pra gravar, eu tenho um vídeo da série Enxuga Linducha também pra gravar. Então eu tirei essa tarde mesmo pra gravar os vídeos que já estão acumulados, que não tem mais como eu esperar e eu não tô vlogando. Mas pra compensar, eu preparei um sorteio muito bacana pra vocês. Bem, vocês sabem que blogueira acaba recebendo muita coisa e às vezes a gente não consegue dar conta de usar tudo. A gente tem que dar uma, né, distribuída. E a forma de... Nossa, meu celular fez o ar, né? E a forma de dar essa distribuída é realmente fazendo os sorteios. E eu separei aqui um monte de coisa bacana que somam aí 200 reais em maquiagens. São maquiagens bem legais que eu sei que todo mundo vai aproveitar, todo mundo que me assiste vai curtir. E algumas servem tanto pra homem quanto pra mulher. Pra mostrar os itens que estão aqui pra vocês, eu queria falar o seguinte. Pra participar, você precisa estar inscrita aqui no canal, tá? É um sorteio exclusivo pro pessoal que tá inscrito aqui no Território Rob. Então se você ainda não é inscrita, você precisa apertar nesse botão que tá aqui embaixo, vermelhinho, clica assim em inscrever-se. Acho que a única obrigação é ter uma conta do Gmail. Você tem que ter um Gmail pra poder se inscrever com essa conta. Tendo Gmail, tá inscrita? Pronto. Você pode participar desse sorteio. Faz isso certinho, porque assim, se você for selecionada, eu vou conferir direitinho se você tá inscrita aqui no canal, porque só vale pras inscritas. Aí vamos lá. A única regra pra participar é estar inscrita aqui no canal e preencher o formulário que eu preparei. Deixei o link aqui embaixo pra vocês, no inbox desse vídeo, tá? Clica nesse link e eu só vou pedir o quê? Seu nome, seu e-mail pra informar quando você ganhou e a prova de que você tá inscrita, que é o link do seu canal. Então você vai lá no meu canal, clica no link que aparece em cima ali na caixa de endereço e cola nesse formuláriozinho só pra mim ter certeza mesmo que você se inscreveu, ok? Só isso. Vamos aos prêmios. Bem, esse kit vai ter então esses três pincéis aqui de esfumar, de Make Me Cosméticos. É um kit, ó, tá dando pra ver? É kit com três pincéis ideais aí pra você fazer o côncuvo, aplicar sombra. Esses três pincéis vão garantir uma maquiagem bem bacana aí na sua casa. Bem, eu reservei também uma esponjinha essa aqui, que é a Make Me Blender, que é essas esponjinhas apropriadas pra aplicar aí base, todos os produtos em creme ou mesmo em pasta, né, pastosos. Ela é muito similar, inclusive, à da MAC, que eu tenho aqui, que é a Pro Performance. Ela espalha com muita facilidade e dá um acabamento perfeito à sua maquiagem. E só essa esponjinha aqui tá custando 50 reais lá no site da Make Me, tá? Além desses dois prêmios, vai também no seu kit esse pincel Lec Kabuki, da Make Me Cosméticos, que é uma marca incrível. Esse pincel, ele serve pra dar o acabamento na maquiagem, quando você quer tirar o excesso de pó, ou então o excesso de iluminador, de blush, aí você passa, assim, ele vai dar um acabamento perfeito aí pra finalizar com chave de ouro. Delineador, tá? Delineador de olhos, pra você fazer aquele olho gatinho perfeito. Esse aqui é na forma de canetinha e é na cor preta. Ele é muito fácil de usar porque ele parece um hidrocor e ele espalha com muita facilidade. Uma caixa com 10 pares de cílios postiços pra você arrasar por aí, chegar chegando. Bem, por último, mas não menos importante, a Black Mask, a máscara mais famosa para remover os seus cravos. Eu utilizo duas vezes na semana na minha região aqui do nariz, que é onde eu mais tenho cravos, eu tenho uma aqui. E é perfeito, sabe? Eu consigo manter minha pele lisinha, longe dos cravos com essa máscara, vocês vão amar. Então, esses são os prêmios, Linducha. Corre e participa. Ah, e quem quiser dobrar as chances de ganhar, eu vou abrir uma segunda inscrição pelo Instagram, tá? Então, todo mundo também que tiver Instagram e que seguir o meu Instagram, que é o arroba Thaís e Valber, pode participar mais uma vez, pode fazer mais uma inscrição aí no sorteio. Então, você tem direito a duas inscrições. A primeira, pela inscrição aqui no canal, você tem que estar inscrito aqui. E a segunda, por seguir o meu perfil lá do Instagram, ok? Quero ver todo mundo participando. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!